Ao fim de 5 horas e meia da reunião, secretário de Estado dos Estados Unidos e homólogos chinês concordaram voltar a encontrar-se em breve, em Washington. Mais de 240 migrantes a bordo de 5 embarcações foram resgatados ao largo da ilha italiana de Lampedusa. Uganda enterra vítimas de massacre em escola secundária. Autoridades atribuem ataque a Grupo Leal ao autoproclamado Estado Islâmico. Reunidos em Pequim, num encontro simbólico, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Anthony Blinken, e o ministro dos Negócios Estrangeiros da China, King Kang, concordaram voltar a encontrar-se em breve, em Washington. O objetivo? Manter abertas as linhas de comunicação, conforme foi enfatizado este domingo. De acordo com o Departamento de Estado dos Estados Unidos, o encontro, que durou mais de 5 horas, foi uma conversa franca, substancial e construtiva. Mas o ministro dos Negócios Estrangeiros da China sublinhou, por outro lado, que as relações entre as duas potências estão no ponto mais baixo, desde o estabelecimento das relações diplomáticas. Insistiu que Taiwan é a questão fundamental dos interesses superiores da China, a questão mais importante nas relações entre Washington e Pequim, e o maior perigo ao mesmo tempo. Desde a noite passada, a Guarda Costeira Italiana e a Guardia de Finanças resgataram 242 migrantes a bordo de cinco embarcações ao largo da ilha de Lampedusa. São oriundos na maioria do Bangladesh, do Egito e Síria, e partiram da Tunísia e da Líbia. À chegada a Itália, foram acolhidos num centro de recessão, gerido pela Cruz Vermelha Italiana, e alguns rumaram depois a outras partes do país. Desde o início do ano, mais de 55.500 pessoas desembarcaram ilegalmente em Itália. Na semana passada, o Mediterrâneo foi palco de um dos piores naufrágios dos últimos anos. Uma traineira afundou ao largo da costa grega, provocando a morte de mais de 70 pessoas. Os relatos de quem sobreviveu revelam que o barco transportava mais de 700 pessoas. O Papa Francisco pediu que se evitem mais tragédias, como a do barco pesqueiro que navegou ao largo da costa grega na semana passada. O sumo pontífice celebrou a missa dominical no Vaticano este domingo, dois dias depois de ter tido alto hospitalar. Na primeira aparição pública após uma operação a uma hérnia abdominal, também lembrou que na terça-feira se assinala o Dia Mundial do Refugiado. Condenou ainda o ataque no Uganda, em que morreram mais de 40 pessoas, a maioria estudantes. A União Europeia atribuiu 20 milhões de euros ao Egipto, para ajudar o país a fazer face ao fluxo dos refugiados da Guerra do Sudão. Josep Borrell, alto representante do Bloco para os Negócios Estrangeiros, anunciou a medida numa altura em que Cairo enfrentou uma crise financeira. O Cesar Fogo, de três dias no Sudão, dura até quarta-feira de manhã. Dezenas de familiares dos estudantes mortos esta sexta-feira, no Uganda, reuniram-se para o último adeus às vítimas do massacre. De acordo com as autoridades, 41 pessoas, a maior parte alunos, foram brutalmente assassinadas quando se encontravam nos dormitórios de uma escola secundária, perto da fronteira com a República Democrática do Congo. As instalações foram incendiadas, algumas das vítimas terão sido raptadas e permanecem desaparecidas. O Uganda não tinha memória de um ataque tão mortífero desde 2010. A operação é atribuída às Forças Democráticas Aliadas, as ADF, um grupo instalado no país vizinho, leal ao autoproclamado Estado Islâmico. O presidente ugandês prometeu enviar mais tropas para a região fronteiriça em resposta à instabilidade e violência no local. O ataque parece ter apanhado de surpresa as autoridades, que só chegaram à escola depois de os atacantes terem partido. É o mais recente exemplo na Europa de uma coligação que inclui a extrema-direita. A Finlândia apresentou um novo governo na sexta-feira, incluindo conservadores e um partido anti-imigração que ficou em segundo lugar nas eleições parlamentares. Não só a extrema-direita, mas também os partidos da esquerda radical estão a desempenhar um papel cada vez mais importante no debate político, em detrimento dos partidos centristas. Numa Europa com cada vez mais fraturas, o centro enfrenta uma concorrência crescente. O centrismo é a reforça de um consenso. E a partir do momento em que há clivagem, e o clivagem se desenvolve muito mais por causa das redes sociais, a partir do momento em que há clivagem muito forte, muito doura na sociedade, você tem um reforçamento do centrismo. Com as redes sociais quase a tomar o lugar dos corpos intermediários, o episódio dos coletes amarelos em França é um exemplo de como o eleitorado se afastou dos partidos tradicionais, cedendo à retórica populista. Mas, por vezes, retomam as ideias progressistas e consensuais. Assim que se aproximam do poder, Marine Le Pen teve uma reviravolta sobre o tema da Europa e a atual primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, mudou a posição sobre a NATO e a Rússia. Resta saber se o Parlamento Europeu, um bastião do centrismo, resistirá à investida dos partidos populistas nas eleições europeias de 2024. O bullying não é novidade, mas hoje em dia, com a utilização das redes sociais, o que costumava parar nos portões das escolas segue muitos jovens até casa. Foi o que aconteceu com Nicole Fox, a irlandesa de 21 anos que se suicidou em 2018, depois de ter sofrido bullying presencial e online. Desde aí, a mãe de Nicole tem feito campanha para que o ciberbullying seja punido por lei. Na Irlanda conseguiu que fosse adotada a Lei Coco em homenagem à filha e agora acredita que esta lei, que prevê penas de prisão para os agressores, será adotada em toda a União Europeia. Existem leis semelhantes noutros países da Europa. Em França, as plataformas em linha são obrigadas a reagir legalmente ao ciberbullying. Muitos apelam às redes sociais para que tornem os seus algoritmos proactivos em vez de reagirem quando os danos já foram causados. Foram resgatadas convidas as 120 pessoas que seguiam a bordo de um ferro e que se incendiou ao largo da costa central das Filipinas. As pessoas foram resgatadas por embarcações de salvamento da guarda costeira e por pescadores que navegavam na zona. A causa do fogo ainda é desconhecida. Terá começado na casa das máquinas e alastrado depois à parte traseira da embarcação. A guarda costeira usou um canhão de água para combater o incêndio. O Festival de Cinema de Animação de Annecy, este ano dedicado ao México, deu o veredito premiando a longa metragem francesa Linda Vé du Poulet. Com mais de 100 países representados e centenas de filmes, curtas e longas metragens exibidos, Annecy cimentou a posição como centro da animação mundial. Linda Vé du Poulet conta a história de uma mãe com dificuldade em cumprir a promessa de fazer um frango com pimentos para a filha em dia de greve em França. Bem-humorado, terno e atrevido, ao mesmo tempo foi o favorito de muitos visitantes. O prémio do júri foi para o realizador húngaro Aaron Gauder com o filme poderoso e político For Souls of Coyote sobre nativos americanos privados das terras. Eu realmente acho que é o Disney, Pixar e Marvel que empurram essa coisa de família. É por isso que as pessoas pensam que é para a família e crianças. Mas há muitas animações sérias e acho que as pessoas devem ver mais. Mas há muitas animações, nós precisamos começar amanhã. O festival de filmes de Ansi é tornou, ao longo de anos, um encontrante mundial para os filmes de animação. De um lado, a criatividade, de outro, o business. São os dois pôles do cinema reunidos em um mesmo festival. A Ansi, Frédéric Ponsard, para Euro News.